Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero agradecer vocês o carinho, né, nos vídeos, assim, do vlog da viagem para a Argentina. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pra tu dar uma olhadinha, né? Tem vídeo de looks, tem passeios, tem dicas, tem bastante dicas de lá, de Buenos Aires. Então, não deixa de assistir. Mas o vídeo de hoje vai ser lá na Rene e eu vou escolher aqueles looks bem bonitos, peças bonitas aí, pra compartilhar com vocês. Mas já deixando aqui o seu like e o seu comentário, que a tua presença sempre é muito importante aqui no nosso canal, tá? Então, é isso. Bora deixar dessa conversa, bora pro provador da Rene comigo? Bora lá? Bom, meus amores, começando o nosso provador aqui na Rene. Eu peguei esse macacão lindíssimo, ele tá com uma promoção, assim, maravilhosa. Ele é da Marfino, peguei no tamanho P, ele custa R$99,90. Ele é em viscolinho, olha só que lindeza, gente. Muito lindo, a estampa muito bonita. Tudo lindo, gente, ficou assim, perfeito, vocês sabem. E eu já ando falando aqui com vocês que eu não gosto muito desse tipo de macacão de calça, um tipo cenoura, como eu vou mostrar pra vocês aí. Mas esse macacão, gente, ficou simplesmente perfeito no corpo, vestiu super bem. E olha só que lindeza. O link dele vai estar na descrição do vídeo, minhas medidas, tudo direitinho. Mas eu compraria, gente, esse. E não sai daí, porque tem várias promoções. Esse é só o começo do nosso vídeo e tem muito mais. Amei e compraria. Bom, meus amores, trouxe outras peças pra mostrar pra vocês em promoção. Peguei essa blusa, ela é da Marfino, peguei no tamanho PP e ela custa R$59,90. Um precinho maravilhoso, uma blusa que veste super bem. Ela tem esse decote aqui redondinho, que valoriza a parte do colo e tudo. Amei, gente, amei. Pra você usar com saia jeans, com calça jeans, uma blusinha assim pra toda hora. Pra combinar, eu trouxe essa saia. Ela é da Cortelli, peguei no tamanho PP e ela custa R$139,90. Ela é linda, gente. Tem esse transpassado aqui com esse ferrinho assim, com esse detalhe lindíssimo. Ela veste super bem. Tem um zíper na parte de trás também. Olha só que lindeza essa saia, gente. Perfeito esse conjunto. E ainda na promoção fica melhor, né? Eu compraria essas duas peças. Gente, eu fiquei apaixonada com as peças. Peguei essa blusa. Vocês não têm noção como ela é bonita e super baratinha. Essa blusa é da Cortelli. Peguei no tamanho PP e ela custa R$39,90. Olha o precinho dela. Ele vestiu super bem. Eu já tinha feito, né? Em outros vídeos, provador com ela e tinha gostado bastante. Lindíssima, gente. Perfeita. Veste bem. Tem uma golinha. Tem um decotezinho bem diferenciado. Ficou maravilhoso no corpo. E com um precinho desse, não tem quem não fique apaixonada, né? Pra combinar, eu trouxe essa bermuda. Ela é da Collection. Peguei no tamanho R$36 e ela custa R$79,90. Gente, também outra peça que eu amei. Ela tem um bolsinho aqui na lateral. Aqui na frente, ela tem uns botões, mas é só enfeite mesmo, tá? E ela é um tamanhozinho bom, como vocês estão vendo. R$36 deu direitinho. Olha só que lindeza essas duas peças e eu compraria com certeza. Trouxe mais peças pra mostrar pra vocês. Peguei essa blusa. Ela é da Cortelli. Peguei no tamanho P. Ela custa R$159,90. Sabe aquela blusa, gente? Que é bem confortável. Tecido bacana. Ela veste super bem. Só acho que eu devia ter pego a PP pra ela ficar um pouquinho mais ajustada. Que eu acho que ainda sobrou muito tecido. Quando a gente vai colocar por dentro, assim, da calça. Mas ela é linda e eu compraria. Pra combinar, eu trouxe essa calça. Ela é da Cortelli. Peguei no tamanho 36 e ela custa R$199,90. Ela é linda, gente. Tem esse pés pontos aqui, assim. Gente, eu acho um charme. Valoriza muito a peça com esses detalhes. E olha só. Aqui atrás é um bolsinho embutido. E na parte de baixo, ela é tipo aquela cenoura. Que vocês sabem já que eu não curto muito, né? Mas eu compraria porque eu achei linda. Vestir super bem. Uma calça super confortável. Amei. E confesso a vocês que eu tô começando a queimar minha língua com essas calças, viu? Peguei essa blusa. Ela é simplesmente linda. Ela é da Marfino. Peguei no tamanho PP. E ela tá em promoção. Ela custa R$99,90. Gente, esse modelo tá super em alta, assim. Esse tipo linho. Com esse tecote. Com essas abinhas aqui na parte do punho. E ela é bem grandinha, como eu tô mostrando pra vocês. Gente, lindíssima. E eu compraria. Super na cara do verão. Dá pra você usar amarradinho. Dá pra você usar também ela na praia. Amei. Pra combinar, eu trouxe esse short. Ele é da Collect. Eu peguei no tamanho PP. Ele custa R$79,90. Na promoção também. Ele é no tecido tweed. Lindo, gente. Ele tem elástico na cintura. Super bonito. Valoriza o corpo. É um shortzinho, assim. Lindíssimo. E eu compraria essas duas peças. Peguei esse vestido. Ele também tá na promoção. Lindo, gente. Gente, se você souber fazer, colocar com cinto, fica lindo. E eu vou te mostrar já, já. Esse vestido é da Marfino. Peguei no tamanho M. Ele custa R$99,90. Aquele vestidinho, gente. Pra naquela hora que você não quer, assim, fazer grandes produções. Colocou um cinto. Dá pra você usar ele. Até pra sair pra um jantar. Pra um passeio. Olha só que lindeza. Coloquei o meu cinto. E já deu uma nova cara ao look, né? Eu compraria, sim, esse vestido. Montei outros looks pra mostrar pra vocês. Peguei essa camisa. Ela é da Marfino. Peguei no tamanho PP. E ela custa R$159,90. Tá super em alta também essa cor, gente. Esse azul, assim, bem bonito. Ela tem uma manga. Como vocês sabem, sempre fica grande as mangas. Assim, se for manga comprida, sempre fica. Não tem jeito. Tem que comprar. Eu tenho que mandar ajustar. Ela tem um ombro mais deslocado, como vocês estão vendo. E também, gente, ela dá pra usar na praia. Ela é bem bonita mesmo. Um tecido tricoline. Olha só que lindeza. Eu fiz esse amarradinho aí, né? Pra poder mostrar a saia. Mas vocês viram que ela é até um tamanho bem grandinho mesmo. Mas ela é linda, gente. Dá até pra fazer uma saída de banho. Pra combinar, eu trouxe essa saia. Ela é de malha. Ela é da Cortelli. Peguei no tamanho P. E ela custa R$139,90. Essas saias, gente, ficam super elegantes. Com a camisa social. Fica super show. O corpo fica todo alinhadinho. Ela é uma malha bem grossa. Linda, gente. Esse conjunto eu compraria com certeza. Peguei essa regata. Ela é da Cortelli. Peguei no tamanho P. Ela custa R$59,90. Ela, gente, é aquela regata que você tem que ter no guarda-roupa. Ela é simples, mas que dá pra você usar com todo tipo de roupa. Com calça jeans, saia jeans, shortinho jeans. Ela é super confortável. Na frente, ela tem um forrinho, né? Que dá maior sustentação no seio. E o legal é que dá pra você usar também ela com sutiã. Pra combinar, eu trouxe essa saia. Gente, essa saia é da Marfino. Peguei no tamanho R$38,00. E ela custa R$179,90. Ela não vem com cinto, tá, gente? Ela ficou... O R$38,00 ficou um pouquinho folgado pra mim. E eu coloquei o cinto. Pra vocês verem como dá uma graça mais na peça. Essa saia é linda. Ela não é aquele jeans, assim, pesada. E como vocês estão vendo, em vistas baixinhas aí, em saia longa, porque alonga a silhueta. E quando vocês vestiram uma peça assim, coloque uma blusa mais sequinha, que aí é que vai ficar maravilhoso. Eu compraria essas peças. Bom, meus amores, nesse último look, eu trouxe esse vestido, que veste super bem. Ele é da Cortelli. Peguei no tamanho PP. Ele custa R$179,90. No tecido poliéster. Se eu fosse comprar, eu tinha que comprar o tamanho P, porque na parte do seio ficou apertado. Vou deixar minhas medidas, tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Ele é um vestidinho que veste super bem. Gostei bastante, mas o preço é um pouquinho alto. Mas vamos conferir o tu, que tem várias peças em promoções. E se você gostou de alguma, não sabe procurar, fala comigo que eu vou, procuro e coloco aqui pra vocês, tá? Nos comentários. Então, vamos deixar dessa conversa. Bora conferir o tu, porque tem muitas promoções. Bora lá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.